A dimensão social da Universidade de Coimbra centra-se nas pessoas e na promoção e garantia de um ambiente inclusivo, estimulante e solidário, não só sobre a sua comunidade académica, mas também sobre a sociedade. No âmbito da sustentabilidade social, destaca-se o papel dos serviços de ação social da Universidade de Coimbra, mas também de programas como o UC4All, que agrega um conjunto de iniciativas e projetos de defesa e promoção da dignidade de todas as pessoas. Ou o UC Transforma, uma plataforma da Universidade de Coimbra para todos, que pretende centralizar projetos e ações de voluntariado. A UC vai ser ainda o primeiro parceiro da iniciativa Ecovia, que promove linhas especiais de transporte público realizadas por autocarros 100% elétricos, a preços acessíveis para a comunidade académica. Existem ainda diversos programas desenvolvidos pela UC na área da saúde e bem-estar, como o Elfie Campus UC, um programa de certificação mundial para a implementação de um estilo de vida saudável entre a comunidade académica. Saiba mais sobre as práticas de sustentabilidade da Universidade de Coimbra em uc.pt barra sustentabilidade.